Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Na noite desta sexta-feira elevamos o nosso coração até Deus nesta oração Boa noite, meu Jesus E com o Salmo 26 rezamos Sei que a bondade do Senhor Eu hei de ver na terra dos viventes Espera no Senhor E tem coragem Espera no Senhor Na vida nós precisamos colocar toda a nossa fortaleza e coragem em Deus E temos certeza que neste mundo vivendo no amor nós vamos experimentar a bondade do Senhor Esta é a que nos conduz Esta é a nossa luz que ilumina nossos caminhos O Senhor é bondoso O Senhor é fiel Deus é amor Iniciemos esta oração da noite em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta sexta-feira ouçamos a palavra de Deus Leitura dos Atos dos Apóstolos Capítulo 18 Versículos de 24 a 28 Um judeu chamado Apolo natural de Alexandria tinha chegado a Éfeso Era homem eloquente versado nas escrituras tinha recebido instrução no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus embora só conhecesse o batismo de João Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga Ao escutá-lo Priscila e Áquila acolheram-no e expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão Querendo passar para Acaia os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem A presença de Apolo aí foi muito útil aos que pela graça haviam abraçado a fé pois ele refutava vigorosamente e em público os judeus demonstrando pelas escrituras que Jesus é o Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Na leitura de hoje nós temos a figura de Apolo Quem era ele? Um judeu que tinha se convertido ao cristianismo Ele tinha um grande conhecimento do Antigo Testamento se tornou um defensor do cristianismo Seu ministério aconteceu parte dele em Éfeso e também depois em Corinto continuando o trabalho que São Paulo havia começado Seja como for este homem ele demonstrava um grande exemplo para todos aqueles judeus que estavam se convertendo a Jesus Cristo porque Apolo era um testemunho de alguém que anteriormente grande conhecedor do Antigo Testamento era um judeu e agora tinha se convertido ao cristianismo porque percebeu que nas escrituras no Antigo Testamento tudo aponta para Jesus A partir disso nós aprendemos que quando fazemos uma leitura do Antigo Testamento devemos sempre ter os óculos do Cristo ou seja ver o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo porque tudo o que está no Antigo Testamento aponta para Jesus mostrando que ele de fato é o Cristo no final deste dia vamos agora com você fazer o nosso exame de consciência disse Jesus amai-vos uns aos outros como eu vos amei dou testemunho de Jesus diante das pessoas quais pecados cometi hoje dos quais agora peço perdão e vós novo Virgem Maria dai-nos a benção também nesta sexta-feira unidos na mansidão do coração de Jesus e inspirados na promessa de Nossa Senhora a Santa Matilde rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final até o último dia de nossas vidas e que Maria nossa mãe nos livre de cair em pecado mortal pelo poder que o Pai eterno te concedeu ó Maria rezemos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém pela sabedoria que Deus Filho te concedeu rezemos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém pelo amor que o Espírito Santo te concedeu rezemos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém por vossa conceição imaculada ó Maria purificai nosso corpo e santificai nossa alma oremos ó Deus que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas concedei-nos passar esta noite livres do tentador e ao raiar um novo dia dar-vos graças em vossa presença isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra o Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger esteja a tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar olhe por ti te conserve e te abençoe nesta noite amém e a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre amém com Deus me deito com Deus me levanto com a graça divina do Espírito Santo abençoada a noite a você e sua família boa noite meu Jesus quero agora despedir-me boa noite meu Jesus amém 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 Tchau.